Agora, o curioso é que o ministro da Justiça entrou com habeas corpus para pedir que acabe a investigação, inclusive das fake news, desses adeptos do presidente. Quer dizer, nós temos o nosso ministro da Justiça, o ministro da Justiça, entrando com habeas corpus para parar uma investigação de fake news contra o povo ali. O povo ali que eu digo, poderia até ser eu, você. Nós não temos nada a ver com o governo, nós somos cidadãos comuns. O que o ministro da Justiça, a maior autoridade da Justiça do país, vem entrar com habeas corpus para defender esse tipo de gente que eu vou te mostrar agora? É a tal da Sara. Eu não gosto nem de ficar falando o nome desse pessoal, porque é propaganda. É um pessoal radical, é um pessoal que já é acusado de fake news há muito tempo. E essa Sara Winter, inclusive, que nem é esse o nome dela, já disse, ela que está em um acampamento em Brasília, eles estão acampados lá, é um grupo, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mais uma ameaça. um grupo que se chama 300 do Brasil. Já ouviu falar? Radical, não há dúvida de que ela é. Ela já posou diversas vezes com armas na mão e com cara de poucos amigos. E é essa pessoa que o ministro da Justiça está defendendo nesse habeas corpus. E não que ela não mereça defesa, não estou falando isso. Agora, o ministro da Justiça. Por quê? Que interesse todo do governo é esse? Para proteger a Sara Winter. Essa daí. Olha aí. Quem é a Sara Winter que o governo federal está preocupado em defender? Eles não vão me calar. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele... Meu... Pena que ele mora em São Paulo. Porque se estivesse aqui, eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus. Essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir para sair. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. Pessoal de São Paulo, saiam da lespe. Acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender. Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas. Manda. Prender 5 mil pessoas, seu filho da puta, seu arrombado. É essa aí. Ameaçando um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que eu não estou dizendo que seja bonzinho, que seja correto, que seja honesto. Nada disso. Agora, é aquela história, minha gente. O mínimo de respeito e de ordem e de cerimônia a gente tem que ter para a coisa funcionar. Porque se descambar, descambou, negão. Descambou. De novo, se cada um aqui decidir que eu não vou cumprir ordem, que eu não concordo, eu estou a fim de chamar o presidente de filho da puta, eu vou chamar? A coisa vai descambar. Você concorda comigo? Então, é esta sujeita que o nosso ministro da justiça, pago por nós, está querendo defender. A troco de quê? De novo, não que ela não mereça defesa, mas o nosso ministro da justiça, a troco de quê? Vocês viram ali, é uma ameaça. Se fosse com vocês, uma pessoa dizendo, eu sei onde você mora, eu sei quem trabalha na sua casa. O que é isso? Essa mesma Sarah que eu estava falando do acampamento, ela já disse que esse pessoal desse acampamento está armado. O que querem eles? Aliás, eles estão acampados esperando exatamente o que acontecer. O que que esse pessoal está acampado em frente ao ministério da justiça em Brasília, na esplanada dos ministérios, ao lado do congresso nacional, esperando o que acontecer? Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda, só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.